O que o senhor chega, mano? 21 gols Fala dele Não Vocês como que devem dizer, peraí Pá, mora, filho Podemos estar aí, os Estados Unidos passam mais graças lá Depois vai pra... Podemos cacar um portuguêsão aí Um portão da vida pra depois Aí vamos... Primeira liga, assim Quando é que é? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Caso Negreira A investigação se aporta mais realizada pelo Barcelona Em um mês de dias três dentro do comitê do Objetário Pão Henrique Negreira Pode elevar o clube a sanções pesadas Tanto pela Liga E pela UEF Condendo até mesmo ser impedido de disputar torneios Continentais europeus De acordo com o canal catalão TV3 A diretora Blaugrana É Não precisar disputar competições fora da Europa Já que não tem ideia de qual será a punição Tempo de duração da liga É Tardo, velho, é que deu certo, meu verdade, ó. Eu mexei no Maxi. Eu vou fazer uma volta. Eu vou fazer aquele cara, velho. Se fudeu, se fudeu. Vou soltar um refleto, pai. Vai. Uh, beleza. Agora vai. É caminho livre. É caminho livre. Tom. Cantinho, se cuidado. Pega, velho. O artilheiro. Tá pra falar, velho. O artilheiro. É o homem. Seu cara me erguei na rotina ali, velho. Ele me erguei. O artilio. O artilio. O artil intoríe. I'm quite rich. I'm quite rich. Ele me erguei. Oh, um. Neste. Neste. O Beto Barbosa. Tipo o cara do Beto Russo. Nossa, o zagueirão tendencial agora, hein? A gente já tá barbando com o Beto. Boa! Agora. Ih, quatro. Você não tá com nada, hein? Aí, dois gols. Dois gols, né? E a gente tá com a morada, né? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Volta, achei que o cara ia me ver no meio, velho. Beto Curitiba versus Chef Léo. Mano a mano. Ih, Chef Léo. Você não tá com nada, hein? O Beto Curitiba. Beto Curitiba, boa sua. Deu pra cima. Chef Léo vai achar que é bait. Vai apostar tudo. Pagou. Chef Léo podia ter um mais. Bora, Chef Léo. Pensa, minha defesa tá muito brava. Pagou. E perdeu. Beto Léo ganhou. Beto Curitiba. Beto Léo confundiu os nomes. Também tudo. Tão. Tão, na hora, tá aqui no resto da TV. Tão mal aca. Tão mal aca de joelho, velho. Tãoеры errado. Pessoa, mano, não tá precisando de nada hoje, velho. Esse goleiro faz cagada. Ó, goleiro. Nossa, bugou o goleiro. A bola não vai voltar, eles vão chutar no gol. Nossa, ainda bem que deu na cabeça, não. Eu fui um povoado, sacerdinho. A bola do chefe, Leó, confeitinho. Eu não sei o goleiro do pau, não. É que eu não vou. Acho que no meio do goleiro do setor. Não vou jogar. Nossa, que negra. Isso aí. Mas é assim, não. Vai? Pera aí. Não, não. Vai? Fazendo. O que é isso? 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 O que é o Curitiba? O que é isso? esperando o erro. Não só eu, marcando? Ah, sim, eu vou fazer. É, vocês dão uma sequência, não, 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 não. Ah, velho, se eu, velho, virar isso e tomar um gol, fica triste. Fudeu. O que é isso, cara? Ah, cara, vai tomar no cu, velho. Mas não é falar nada com nada, se ele tá tomando remédio, ó. Tranquilo. O quê? Você começar a falar nada com nada é o remédio, espancando a nerva. Devolve. Nossa, que, 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 zero de corrida sem drible zero. Ah, mano, vai tomar no cu, velho, esse jogo bugado, caralho. Esse jogo, ele buga só pra fazer você errar, velho. Você perdeu, na verdade, né? Ah, vou voer, vou trair da derrota. Ah, correu, 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 correu. Nossa, que bom. Opa! Aí é a costis, eu cortei a minha. Ah. Achei que ia dar praia do secorno. Não ganha, né, goleirão. O carinho só. Vou pôr errado aí. O pacote. Ah, cara. Ficou muito. Aí é aquele cruzado. O cara joga na... Ficou, manco. Achei que iaии. Aí perdeu uma disputa direta. O cara joga na... Agora o cara está passando e fica olhando, mano. Ah, velho! Nossa! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, mulher! Subi bolinha! Vamo, vamo que dá! Pressiona! Ih, Beto, Beto Curitico foi para o All-in! Ganhou, hein? Quase R$ 1.8. Ai, to bom no fruto, Beto Curitico foi embora. Ah, não, ainda não. Quase. Pressiona! Pressiona! Ai! Meu Deus! O juiz está de Deus! Meu Deus! Aí, primeiro amarelo. Ele tinha tomado amarelo, pai. Meu Deus! Ah, era não, não se foi não. Nossa! De frente, velho! É que pegou meio que mascar, tipo, não foi e ele chegou. Entendeu? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Ah, velho! Nossa, hat-trick, nossa, ainda, velho! Pior bola que o cara ganhou já. Bola é... hat-tricks que não valeram nada. É... É... É pior ainda. É... É...